Os líderes de um multimilitar nacional na costa de Marfim aceitaram uma proposta do governo sobre os vencimentos e concordaram voltar aos quartéis. Os soldados amutinados são ex-rebeldes que ajudaram a colocar o presidente Alassane Ouattara no poder depois de o seu antecessor se recusar a deixar o cargo após perder as eleições de 2010. Depois do que o presidente Ouattara disse ontem, estamos satisfeitos, convencemos os nossos colegas e voltamos ao quartel. Como podem ver, abrimos as estradas e estamos com os nossos colegas da polícia. Vamos voltar às casernas. O nosso lugar não é aqui. Na sequência da revolta de janeiro, os militares conseguiram um acordo para receberem um bónus, mas o acordo não foi cumprido na totalidade. Mais uma vez, os militares voltaram a amutinar-se. Estamos cansados desta situação. Precisamos que ambas as partes cheguem a um acordo final, não a negociações de compromisso. Entre tiros e ameaças dos revoltados, as escolas e empresas fecharam na segunda-feira. Os amutinados representam cerca de 8.400 dos mais de 20.000 membros do Exército da Costa de Marfim.